Olá, como conviver com animais evitando doenças também conhecidas como zoonoses? Esse é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. E nossos convidados são Jean Carlos Ramos da Silva, professor do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Francisco Duarte, gerente de Vigilância e Controle de Zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou o Valde Oliveira e a gente fica aqui durante o tempo desse programa. Bom, Jean, vamos começar contigo. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o conceito. O que é, na verdade, uma zoonose? Olá. Primeiramente, gostaria de imensamente agradecer o convite e dizer que é uma honra para mim estar do lado do meu querido amigo Francisco Duarte. Zoonose é conceituada como doença ou infecção naturalmente transmitida dos animais vertebrados para os seres humanos ou vice-versa. Isso é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Por que doença ou infecção? Porque quando o animal está doente ou o ser humano está doente, ele manifesta algum sinal clínico. E quando ele está infectado, ele não manifesta sinal clínico. E para ser uma zoonose, ela tem que ser transmitida no animal vertebrado, de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave para o mamífero, para o ser humano, ou vice-versa. Então, esse é um conceito clássico de uma zoonose. É mais difícil acontecer, o inverso acontecer, de o homem transmitir para o animal? Isso. Muito bem. Na verdade, aí entra na segunda classificação de zoonoses, né? Antropozoonoses ou antropoonoses. Os animais, eles transmitem muito mais doenças para os seres humanos que vice-versa. Essa via inversa dos seres humanos para os animais não humanos, vertebrados, chamada de zooantroponose, por exemplo, um exemplo clássico é a tenias circose, que o ser humano tem que ser um hospedeiro definitivo dessa doença. Os outros animais, eles são os hospedeiros definitivos. Então, o ser humano, ele entra no contato com essas doenças, como ou acidental, ou na cadeia de transmissão delas. Então, para ser zoonose, tem que ser transmitida dessa forma, os animais vertebrados, para os seres humanos ou vice-versa. Francisco Duarte, a zoonose é um problema de saúde pública. Qual a incidência de zoonoses aqui em Pernambuco? Como que o Estado lida com essa questão? Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com o Jean. As principais zoonoses que nós temos no Estado de Pernambuco ainda, e que a gente tem programas estabelecidos, que é muito bom que se diga isso, é a raiva, a leishmaniose visceral e a leishmaniose segmentar. Nós temos problemas com a leptospirose ainda. Uma zoonose que vem realmente aumentando muito no Estado de Pernambuco, na região metropolitana, seria a esporotricose. Nós temos trabalhado ainda com a ocorrência, apesar de poucos casos, mas a vigilância da febre maculosa, que é uma zoonose transmitida por carrapato. E, recentemente, a gente vem trabalhando com as questões de toxoplasmose, mais a toxoplasmose congênita, e também o nosso programa de vigilância dos acidentes com animais peçonhentos, que isso tudo entra no campo da saúde única. Então, essas zoonoses são as zoonoses que nós monitoramos. Não significa dizer que o Jean, por exemplo, que tem várias pesquisas com animais silvestres, que a gente não tem outras zoonoses no Estado. Mas as clássicas que têm programas estabelecidos e que ainda têm uma incidência importante, são essas que eu acabei de relatar para o senhor. Isso que o senhor traz, quer dizer, esses dados daqui de Pernambuco, eles são dados equivalentes a outros estados ou a gente está num momento mais delicado ou menos delicado? Por incrível que pareça, ao longo dos anos, a gente vê, permanece algumas zoonoses no Nordeste brasileiro, elas com certo platô, vamos dizer assim. Estamos reduzindo a raiva em cães, mas a raiva em mocego traz ascensão. Isso é no Brasil inteiro, o Nordeste não fica diferente. Quando a gente pensa em leishmaniose visceral, doença, o famoso calazar, que a gente chama também fora do Brasil, a gente tem muito sertão pernambucano, acomete crianças, é uma doença grave e que também se estabelece em todo o Nordeste brasileiro. Agora, o que se observa no Nordeste de mais novo, que a gente vem apresentando nas principais capitais, é a esporotricose, uma zoonose que tem os felinos com importância grande na cadeia de transmissão, e algumas doenças, como, por exemplo, alguns estados, a febre do nilo, que é um encefalite importante, e principalmente a questão da febre maculosa, doença de carrapato. A gente vem, faz a vigilância disso. Por exemplo, se chegar um suspeito de um carrapato que picou uma pessoa quatro a seis horas e conseguiu chegar no nosso laboratório, nós vamos dar encaminhamento para fazer o exame, para saber se realmente essa pessoa tem a possibilidade ou já está com a doença. Mas, assim, o que eu observo no Nordeste brasileiro é que elas permanecem de uma forma homogênea ainda, isso significa dizer que nós precisamos trabalhar muito e que muitas vezes, em algumas áreas, tem aumentado pelo impacto no meio ambiente. O desmatamento, por exemplo, tem feito o aumento da leishmaniose tegumental, ou ferida brava, aquela que dá feridas no corpo. Então, o que a gente observa? Alguns empreendimentos em algumas áreas fazem com que realmente nós ocupamos os nichos ecológicos desses bichos. Então, elas estão aumentando, porque também nós vamos ocupar essas áreas. Um exemplo é Chique, mora em aldeia. Cada vez que eu desmato mais aldeia, a possibilidade de eu entrar em contato com o flebotomínio é muito alto. Os nossos estudos entomológicos mostram isso. Não que os moradores de aldeia todos vão pegar a leishmaniose tegumentada. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o risco, a probabilidade de ocorrer o evento é muito maior. Agora, para isso, existem medidas de controle, existe vigilância, em que estados, a União e municípios estão sempre em alerta. Ok. Vamos destacar algumas zoonoses. E a gente poderia começar com a raiva. As pessoas estão cada vez mais buscando a companhia dos cães. Os cães não estão apenas no quintal. Os cães estão agora na cama, estão no sofá, estão vendo televisão. Então, Jean, fala um pouco sobre essa zoonose, a raiva animal. A raiva animal é uma zoonose muito importante no contexto de saúde pública, porque essa proximidade que tem dos animais com o ser humano, que vai ser cada vez mais crescente, pode permitir algumas questões de zoonose. Mas, para a raiva, se o tutor cuida bem do seu animal, ele vacina esse animal perfeitamente, e aí ele tem essa guarda responsável, é muito difícil esse cão ter a raiva, porque ele vai estar totalmente seguro. Porque, para ver a transmissão do vírus rábico para um animal suscetível, aquele que pode se adoecer da raiva, tem que ter uma mordida, uma mordedura. Porque o vírus da raiva, o bisavírus, ele é transmitido pela mordida de um cão, de um gato, de um mocego, de uma raposa, de um primata, de um macaco. Então, no cachorro, para isso, fica mais difícil, nesse caso, de transmissibilidade, se a pessoa toma todos os cuidados para isso. Agora, já no gato... Perdão, Valdir, que perguntou uma coisa. O simples arranhão, ele também já pode ser um indicativo? Pode, sim. Pode ele de menor tamanho, mas pode, sim. Se o animal está com sinal clínico e está naquela fase de eliminação do vírus rábico, pode, sim. Agora, o gato também tem que tomar cuidado, porque o gato, além de estar em casa, se ele sai para a rua e ele encontra um mocego no chão, por exemplo, pode se constituir de uma transmissão importante da raiva, que é a raiva do mocego para o gato, porque o mocego tem que estar voando. Se ele está com algum sinal clínico, ele vai para o chão. Então, ele pode estar com um sinal clínico de um encefalite para a raiva. Aí o gato vai querer comer o mocego ou brincar com o mocego, leva uma mordida, e assim pode também desencadear a raiva nesse tipo de transmissão. Francisco, a raiva pede que as pessoas acompanhem, tenham o seu calendário de vacinação, sigam o calendário de vacinação, tenham a carteira animal. Isso tem sido feito a contento aqui em Pernambuco? Com que periodicidade essas campanhas de vacinação contra a raiva são deflagradas? Isso é uma ação municipal ou o Estado tem também uma ação que envolva todas as cidades? Dentro do Programa de Vigilância e Controle da Raiva, existem vários propósitos. Um dos propósitos é imunizar cães e gatos. Está certo? As nossas campanhas são feitas anualmente. São envolvidos três entes federados, o federal, o estadual e o municipal. A execução da campanha é toda feita a nível do município. E o que é importante é que os municípios também têm postos fixos de vacinação. Então, se você perdeu o calendário da campanha, geralmente nossas campanhas agora são depois de setembro. Quando eu comecei, a gente trabalhava muito em setembro. Dizia-se que agosto era o mês do cachorro louco e a gente trabalhava muito em setembro. E agora não. Nós temos uma campanha que fica mais para o final do ano, até por conta, em algumas áreas, a estação chuvosa, que atrapalha um pouco. Mas, assim, eu queria dizer para a população que se ela perdeu a campanha de vacinação, ela procure o serviço de zoonose do seu município e vacine o seu cãozinho. Nós aconselhamos a vacinar cães a partir de três a quatro meses de idade. E eu queria ressaltar que essa vacinação é totalmente gratuita. Isso é muito importante. O usuário tem que saber que isso é uma atividade do programa de raiva e que é gratuita e que existe a participação dos três entes federais, estados, municípios e unifederal. Qual o nome mesmo do posto que o senhor falou? O posto... Ele procura... Por exemplo, os municípios maiores, como Recife, Jaboatão, tem centros de controle de zoonoses. Mas, se não tiver, está certo? Se for um município menor, ele procura o serviço de zoonose municipal, porque é pactuado que cada município faça tanto a vacinação humana para aquelas pessoas que foram agredidas por animais, quanto, no sentido da prevenção, a vacina para os cães e gatos. Jean, ainda sobre a raiva, o que é que vai aparecer na pessoa caso ela tenha sido contaminada? E aí, qual deve ser o procedimento? Caso seja ela mordida ou, assim, um sinal clínico que tenha, né? Na verdade, ela vai ter o mesmo sinal clínico das pessoas, dos cães, né? Vai ter um problema neurológico, a gente fala, né? Porque a raiva, ela vai... O vírus da raiva, ele vai afetar o sistema nervoso central da pessoa, né? No caso que foi uma mordida, caso aquele animal seja positivo para a raiva. Então, ela vai perder, né? Os movimentos, ela vai ficar, né? Pode ter agressividade, tudo isso aí, essa parte toda. Então, no caso desse... Por isso que o Francisco Duarte falou tão bem da pessoa rapidamente procurar um serviço de médico para ver se vai tomar uma vacina ou um soro. Então, para ver onde foi que ela levou a mordida, se foi a extensão da mordida. Então, ela tem que rapidamente ter esse atendimento, nesse caso, né? Para evitar... Porque a raiva tem que se falar uma coisa muito importante. Ela não tem cura. Teve um caso de cura, dois casos no mundo, que foi o protocolo de Milvalc, nos Estados Unidos, e o protocolo de Recife, que teve um caso na nossa cidade, que houve o marciano, que foi o que conseguiu, né? Mas nem toda vez existe essa probabilidade de salvar a pessoa. Então, a raiva, a gente trabalha na perspectiva da prevenção. Fazer tudo para que o cão não morda, para que o gato não morda. Como o Francisco Duarte falou tão bem, que o Estado de Pernambuco está tão bem organizado, organizando todas essas partes do programa da raiva, junto com as prefeituras do Recife, incentivando a população também, como na guarda responsável que o tutor tem do animal, de levá-lo para a vacinação. Então, para evitar que a pessoa leve a mordida, e tem sinal clínico do sistema nervoso central, que pode ser prejudicial à sua saúde, inclusive à sua própria vida, né? Ok. Nós estamos falando sobre zoonoses, no Opinião Pernambuco, e a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre zoonoses. São nossos convidados. Jean Carlos Ramos da Silva, professor do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Francisco Duarte, gerente de Vigilância e Controle de Zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde. Bem, vamos falar um pouco agora sobre a leptospirose, né? Leptospirose, que é uma doença causada pela bactéria leptospira. Não é isso, Francisco Duarte? Fale um pouco sobre a doença e qual o comportamento dela atualmente aqui em Pernambuco. A leptospirose é uma doença de extrema importância. Ela é uma zoonose que é transmitida através da leptospirobactéria, geralmente na urina de roedores, e tem uma relação importante com as questões hídricas, tá? E aqui em Pernambuco é uma doença no Recife, região metropolitana, ela é expressiva. No ano passado nós tivemos em torno de 134 casos positivos de leptospirose. Os estudos mostram que nós temos muitos casos dessa doença, principalmente nas áreas mais periféricas, onde você tem realmente uma população de roedor grande, associada às áreas de enchente, de alagamento, faz com que realmente esses animais, os ratos, uma coisa interessante, quando eles estão, a água chegando, eles começam a urinar muito mais, e o roedor urina em pequenos jatos, então ele contamina grandes áreas. E essa cauda da água da enchente, juntamente com a leptospira, e as pessoas, na ânsia de salvar os seus pertences, ficam muito tempo desprotegidos pelos pés e as mãos na água, e a bactéria penetra, inclusive a leptospira penetra em pele íntegra, fazendo com que de 7 a 14 dias depois a pessoa venha a ter o sintoma da leptospirose, febre, dor na panturrilha, que é a batata da perna, moleza chegando ao ponto da icterícia, que é já uma fase mais final da doença. Então é o seguinte, o que é muito importante de leptospirose é a prevenção. Então nessas áreas, a gente tem uma arma importante que é o hipoclorito, quando a gente entra em contato, a gente faz uma solução de hipoclorito, que é a nossa água sanitária, juntamente com a água, e passa nas partes afetadas, pode também fazer a desinfecção da sua casa, quando as águas baixarem. O hipoclorito é uma arma poderosa no controle da leptospirose. Então, Jean, aí um problema seríssimo, que envolve o problema também de saneamento, ou seja, quando você não tem um bom saneamento, você gera isso, quando você descarta o lixo também de forma irregular, obviamente você também está contribuindo para a proliferação dos ratos. Como é que você vê esse comportamento da doença aqui em Pernambuco? Os números que Duarte apresentou são bastante preocupantes. Como você, como veterinário, você verifica, identifica esse problema? É um problema que falou bem o Francisco Duarte no início, que a gente tem que trabalhar agora com saúde única, que é a saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Então, uma doença, ela tem que pensar também na saúde do meio ambiente. Então, o ser humano, ele também tem que pensar na saúde de preservar o meio ambiente, além do que evitar os resíduos. O rato, ele vai entrar num local que ele tem os quatro A's que a gente fala, acesso, abrigo, alimento e água. Então, você tem que tirar, por exemplo, tem que diminuir o excesso de matéria orgânica, de lixo que ele vai chegar, toda essa parte. Então, vamos dizer assim, é uma responsabilização social do cidadão e também do poder público para melhorar essas condições de saúde das cidades, das infraestruturas das cidades, do saneamento básico. Então, controlar uma zoonose é controlar vários fatores relacionados à sua ocorrência. E no caso dos roedores, que se proliferam muito rápido, com muita facilidade, o ciclo reprodutivo dele é muito curto. Então, isso faz com que aumente também a probabilidade de transmissão. Ainda mais no período chuvoso, como o Francisco Duarte falou também, o contato com as águas também permite essa transmissibilidade. Então, temos que ter todo mundo importante no processo. Eu vou passar para você e depois o Duarte, o Francisco Duarte, complementa, que é sobre a toxoplasmose. Você fala o que é a doença e depois o Francisco Duarte vai falar como que a pessoa pode fugir desse problema, evitar esse problema. Perfeito. A toxoplasmose, ela é uma importante zoonose que é causada pelo brotozoário chamado toxoplasma gondi. Esse brotozoário tem os gatos felinos, tanto domésticos como silvestres, como os principais hospedeiros de transmissibilidade, que saem pelas fezes do animal. Mas precisamos de dois dias para essas fezes, na verdade, os ossistos dentro das fezes ficarem esporulados e, vamos dizer assim, contaminar o ambiente. E a toxoplasmose, ela vai só afetar animais de sangue quente, os animais endotérmicos, são aves e mamíferos. Então, para o ser humano, ela é muito importante porque dentro das três fases de toxoplasma gondi, uma delas, que é a taxoíta, pode passar pela placenta da mulher grávida para o nenenzinho dela, podendo afetar o neném que vai nascer. Por isso que toda mulher grávida tem que fazer o exame de toxoplasmose na sua gravidez para evitar toxoplasmose congênita, como o doutor Francisco Duarte falou, que tem um programa no nosso estado de Pernambuco. Então, por isso que toda mulher grávida tem que fazer esse exame para ver isso. Agora, veja só, o gato, ele não é, vamos dizer assim, um vilão. Ele só é o hospedeiro definitivo que ele vai disseminar. Então, cai também no seu cuidado, quando usar luva de jardinagem, tudo isso aí. Outra coisa importante, perdão? Não, conclua, por favor. Outra coisa importante é a forma de você se alimentar de carne sempre bem passada, não crua, porque a forma toxoplasma gône pode ficar na forma de ciscis tessidual. Então, quem quer gostar de um churrasco bem passado, tudo, congela a carne do churrasco ou a linguiça por cinco dias, a menos 12 graus. já inativou o ciscis tessidual do toxoplasma gône, já é uma questão de saúde pública para você melhorar. Então, essa zoonose é muito importante e ela tem que ser realmente cuidada nesse contexto. Eduardo, existe uma vacina, assim como existe a antirrábica, para você se defender desse problema. Outra coisa, o Jean falou aí que pode estar também em aves. Aí eu pergunto, a galinha, tem muita gente que cria uma galinha no quintal, essa galinha, ela pode também trazer a toxoplasmose para você? Na realidade, não existe vacina. O que você deve fazer, que o Jean já colocou muito bem, ele é pesquisado na área de toxoplasmose, é uma coisa importante. Por exemplo, a desinfecção de frutas, legumes e verduras, as folhagens. A gente sabe que as folhagens, os gatos, ao ter contato com essas folhagens, com as suas fezes, você pode ter casos bastante exclusivos de a ingestão do toxoplasma através de folhas, de folhagens. Outro ponto importante que ele tocou os alimentos mal cozidos, mal passados, por exemplo, a gente tem casos de história de contaminação com hambúrguer. Hambúrguer mal passado é uma folhagem infecção. Outra coisa que a gente discute muito, por exemplo, o senhor falou em relação à galinha, tem estudos mostrando que muitas vezes a gente já detectou em ovo cru e ovo mal passado o toxoplasma. Então, o ovo caipira fantástico é, mas ele tem que ser consumido bem cozido, está certo? Porque a galinha está solta, então ela pode se contaminar na ingestão, está certo? O toxoplasma oito, que o professor Jean falou, é que é aquele bichinho que vai desenvolver, então não é a carne da galinha, a carne da galinha a gente vai comer bem passada, a possibilidade vai ser mínima, mas, por exemplo, o ovo, tem estudos mostrando que o ovo caipira é muito interessante essa possibilidade. Então, assim, os alimentos, aqueles que podem sofrer o que a gente chama de cocção, que são bem cozidos, devem ser bem cozidos, tá? Quando eu vejo uns colegas aí comendo carne mal passada, principalmente essas meninas jovens, que ainda vão ser mães, e isso é um perigo que pode acontecer. E sempre as folhagens, tem que ter muito cuidado, porque também a gente tem já estudos mostrando o isolamento de toxoplasma na área das folhagens, tá? Agora, isso tudo não é para, só para finalizar, não é para abedrontar, é orientar que a gente pode continuar comendo tudo isso, mas fazendo a desinfecção. Obrigado. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a esporotricose, que é também conhecida como a doença da arranhadura do gato, não é isso? Essa zoonose, ela teve muita importância porque ela é causada por um fungo dimófilo, que tem duas formas, forma de bolô e levedura. Então, ela é transmitida pela arranhadura do gato, que embaixo das suas garras pode ter o fungo, que geralmente ele fica arranhando em árvore, na forma do meio ambiente, na forma de bolô. Na hora que ele pode arranhar uma pessoa ou outro gato, ele pode transmitir esse fungo, que é o esporotrixis quenque ou esporotrixis brasilienses, e assim a forma de transmissão da esporotricose, principalmente, é por arranhadura em presença desses animais no meio ambiente, principalmente felinos, e outros animais silvestres, mas no meio ambiente e das cidades, os gatos são as principais transmissões. Então, Duarte, como é que a pessoa fica sabendo que está contaminada por essa doença? Geralmente, a gente, como o Jean falou, a cadeia de transmissão é o gato lhe arranha ou lhe morde e aparece uma ferida vermelha que não cicatriza. Aí, você tem que procurar a unidade de saúde que vai solicitar o nosso laboratório, o LACEM, o Labende, da Secretaria de Geologia, nós fazendo o exame tanto para o gato quanto para os seres humanos, o médico solicita o exame, a gente coleta, assinar o nosso laboratório e faz o exame. Deu positivo, a gente trata. Geralmente, às vezes, os serviços chegam da seguinte forma, o meu gato me arranhou e eu já passei várias pomadas e ele não cicatriza. Opa, tenho que investigar para a toxoplasmose. E uma das formas importantes de sim que a gente controle essa doença é manter os nossos gatos, os nossos animais no nosso domicílio, porque ele se contamina na rua, com brigas, forma a porta de entrada. Aqui, nós temos a área de mangue, para finalizar, que é um ambiente muito favorável para os porotrenques. Então, os nossos manguezais, com a quantidade de gato que tem nas ruas, a possibilidade é grande desse animal se contaminar nessas áreas, porque os nossos manguezais favorecem a proliferação desse fungo. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, Jean e também o Francisco. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam. A gente sabe que o programa é muito instigante, muita coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. E aí, a gente já tinha também a impressão de que não conseguiria dar conta de tantas zoonoses. Então, eu queria me comprometer aqui com vocês, para que a gente possa trazer, sim, um outro programa e a gente falar sobre outras doenças que não foram citadas aqui. Até porque é um assunto que realmente tem muito a ver com o interesse de todos. Então, agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados, a todos e todas que nos acompanharam. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho